Gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Me conta aí como que vocês estão. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma receitinha que eu faço aqui em casa, que eu gosto muito. Então é uma receitinha pra limpar piso, desencardir. E o bom dessa receitinha é que vai ficar cheiroso, gente. Vai ficar bem cheiroso por 24 horas, tá? Sua casa vai ficar com aquele cheirinho de limpo, como se você tivesse aí limpado à noite, como se você tivesse limpado naquela hora, sabe? Limpa de manhã e à noite vai estar com cheirinho de limpo. Isso aqui é muito bom. Então bora lá. Eu tenho um balde aqui. Nesse balde eu vou adicionar água morna. Ó, já coloquei aqui pra amornar. Eu já vou até desligar, gente, porque eu preciso dessa água num ponto de banho de neném, né? Então vou colocar aqui. Pronto. Aí já vou colocar essa água aqui. Acho que ela ficou até um pouquinho mais quente, mas aí não tem problema não. Deixa eu ver. Você tem que colocar a mão, sabe? Ficou. Tem que colocar a mão dentro e aí dá conta de tirar, de ficar há muito tempo com ele. Aqui, banho de bebê. Tá bom. Agora já tá ótimo pro que eu quero. Vou adicionar de duas a três colheres de detergente, que já é o suficiente. Ó, gosto de espuma. Me conta aí, vocês gostam de espuma? Gosto demais. E aí, eu vou colocar o tripézinho aqui, gente, que eu acho que é mais fácil pra vocês verem. Pronto. Olha só. Trago o balde um pouquinho pra cá. E pronto. Assim é bem melhor, né? Bora lá. Vou adicionar nessa mistura o álcool. O álcool, além de limpar, ele vai deixar a tua casa aí cheirosa. Tá bom? Vai ficar cheirosa. E você vai ver como vai secar rápido. Duas tampinhas, tá bom? Faço tanto que eu já até já sei aí a base. Tenho aqui um vinagre que eu fiz, sabe? Eu peguei casca de laranja e coloquei de limão, de laranja, as cascas cítricas, coloquei aqui e coloquei vinagre. Isso que tá bem potente. Mas se você não fizer isso aqui e não tiver, você pode utilizar o vinagre mesmo, tá? Aí vou, ó, uma, duas, que equivale a uma colher de sopa. Isso aqui tá cheirando muito bom, gente. Tem um cheirinho maravilhoso isso aqui. Vocês não têm ideia do tanto que o cheirinho tá bom. E aí vou colocando aqui. E por último, eu vou acrescentar mais uma coisa que eu gosto muito, que é o amaciante. Ó, uma única colher, tá bom? Convida ninguém pra tua casa sem antes fazer isso aqui, gente. Isso aqui é maravilhoso. Aí você vai colocar aqui o amaciante, tá? O amaciante. E vai fazer o quê? Deixa eu arrumar aqui direitinho, que eu quero que vocês vejam tudo e não percam nada, tá bom? Assim tá bom, né? Isso. Aí agora é só mexer e colocar o pano pra limpar. Aqui, ó. Já tenho o meu paninho. É... Ensinei vocês outro dia a branquear pano de chão, tá bom? E se vocês não assistiram, dá uma olhadinha aqui no nosso canal. Tem vídeo ensinando. Gosto. Adoro meus panos de chão assim, ó. Bem branquinho. E aí é só você passar na sua casa. Pensa no perfume que tá aqui, gente. Tá um perfume incrível. Um perfume muito bom. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Se você gostou, deixa um joinha. Se inscreva aqui embaixo. Compartilha. Ajuda a gente aí a fazer a programação do nosso canal. Comenta aí qual o próximo vídeo que você quer ver aqui no canal, tá bom? Então bora lá que eu preciso passar o pano na casa. Preciso deixar a minha casa cheirosa. Vocês não têm noção tanto que isso aqui tá cheiroso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho